Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal Hoje vamos estar fazendo um unboxing do Mavic Pro Sim, eu sei que todos os canais grandes de vídeo que você segue fez o unboxing do Mavic Pro um ano atrás Mas eu sou um canal pequeno, então eu estou muito feliz de poder estar fazendo agora o unboxing desse drone Só que eu estou um pouco triste por causa da situação que me levou a comprar esse drone Não é uma situação muito boa Para vocês que acompanham o canal sabem que eu sempre usei o Phantom 4 para fazer meus vídeos E o último casamento que eu filmei com o Phantom 4 Deu um defeito na câmera que estava saindo com um chiado branco na imagem E eu fui na internet e descobri que o problema era este cabo preto aqui que conecta a câmera no gimbal no drone Então esse problema já foi consertado, só que quando eu recebi o drone de volta do conserto Tinha um parafuso onde que a propela encaixa, eu não estava me atrapalhando a colocar a propela Então eu tentei empurrar o parafuso para fora com a propela E o parafuso caiu dentro do motor O motor ficou travado por um tempo Até eu pegar um alicate e destravar ele Então o drone está voando, está funcionando normalmente Mas como eu trabalho com isso Eu não vou confiar o meu trabalho em um drone que está com o parafuso dentro do motor Então é, como um filmmaker, eu estou muito feliz de ter adquirido um drone desse A qualidade do codec da câmera não é superior ao Phantom Mas ele tem um foco O Phantom é meio que igual ao GoPro, não tem foco Então mesmo o codec sendo inferior A qualidade da imagem vai aparentar ser melhor por causa do foco Então eu vou ter que acostumar a voar e focar onde eu quero focar Isso vai ser algo novo para mim Então no vídeo de hoje vamos fazer um unboxing Esse aqui é o Mavic Pro Fly More Combo Aqui Fly More Combo Que vem com bateria a mais e um monte de bugiganga a mais Que eu não ia comprar, mas acabamos achando na promoção Que o Mavic 100 o Combo era praticamente o mesmo preço por causa dessa promoção Então acabamos comprando esse aqui Então vamos lá, vamos fazer um unboxing Vamos pegar aqui assim e assim que abre Você pega e faz PUM E dá uma porrada na parada E agora você pede para não ter quebrado Não, brincadeira, não tem nada aqui dentro dessa caixa O drone já está aqui dentro Ele vem num pedaço de exopor aqui bem protegido E ele vem embrulhadinho assim Que legal, o outro não dobrava, esse aqui dobra E aqui dentro aqui não tem um compartimento secreto Que se você arrancar o exopor Tá as baterias a mais Então ele vem com a bateria dele e mais duas baterias reservas Um total de três baterias E esse drone aqui comparado com esse drone aqui Essa aqui é a diferença de tamanho Que não é muito grande assim no corpo Até mesmo quando você abrir a propela Só que, por exemplo, antes eu tinha que carregar essa caixa aqui comigo nos casamentos E agora eu vou ter que carregar só essa bolsa aqui pequena aqui A diferença é de lado Agora eu vou ter bem mais espaço de armazenamento durante o casamento E outro motivo que eu resolvi fazer o upgrade também Essa câmera aqui, ela já não funciona mais assim reto Quando eu estou voando ela funciona assim de lado Então apesar desse drone estar funcionando E apesar de ter um parafuso dentro do motor Esse aqui foi um grande motivo de eu ter feito esse upgrade Então dentro dessa bolsa aqui Que agora nem cabe o drone Por causa de tanta bugiganga que veio dentro Que inclui adaptador para carregar no carro Parada para ligar o carregador na parede Uma alça para pendurar a bolsa Que eu não vou estar usando Então é isso aí Além de ter comprado isso tudo Eu comprei esses filtros ND aqui E depois quando eu tiver o tempo Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre filtro ND Mas então vamos lá Vamos fazer o teste Vamos ver como é que voa esse bichinho aqui Simbora! O que é que voa esse bichinho aqui Oh, I dreamed we would make it by now The other life would be better for us Nobody told me I'd be on my own Trying to let you go Trying to let you go Oh, baby, I was born to lose Been nothing to no one All the dreams and a glimpse of you I'm just holding into your heart One day, they'll forget me You say, you never met me I'll be watching that close For you, I'm born to lose Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Put it, though Okay I like it Cool Wake up Wake up Come onphrase you put a little make up I just has to fade away the shake up Why do you need the ketchup on the table? Yeah I like it